Nosso Deus é um socorro bem presente na angústia. Nem todos os dias são dias de alegria, nem todos os dias são dias pra gente olhar e falar nossa que maravilha. Tem dias que são difíceis, mas a gente encontra refúgio no nosso Deus. A gente encontra socorro no nosso Deus. É só aclamar a Ele e Ele responde. Não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Prometo entregar e confiar nossas vidas e nossa casa nas mãos do nosso Pai Celestial. Você é um príncipe cheio de defeitos e qualidades. E que bom que você é real. Você é incrível pra mim. E não tenho dúvidas que além de um excelente marido, será um paisão para os nossos filhos. Seu coração é gigante. Eu amo sua vida. Te amo mil milhões. E não tenho dúvidas que além de um excelente marido, será um paisão para os nossos filhos. Que nós vamos lutar e conseguir construir nossa história. Assim como temos feito. Iremos superar momentos difíceis, por mais difíceis que sejam. Te amo como nunca amei. Não consigo mensurar em palavras o amor que sinto por você. Eu amo como nunca amei. Eu não perdi